Olha só que situação complicada, pessoal. Coisa séria, não é fácil, não. O que acontece? Os medicamentos, os remédios para alívio de dor, eles comprometem a imunidade. A dor, na grande maioria das vezes, é uma condição fisiológica que protege a vida. Veja só que interessante. A dor é uma condição fisiológica que protege a vida. E é literal isso que eu estou dizendo. É impossível viver sem dor. É impossível. Um pouco de dor, nosso corpo tem que sentir, porque isso é uma defesa da sua imunidade. Anotem isso. A dor é uma defesa da sua imunidade.